O tema de hoje é telepatia e eu vou te revelar como enviar mensagens à distância de maneira consciente usando uma técnica de lei da atração para o amor. A telepatia é a capacidade de enviar mensagens à distância para outras pessoas usando o poder da mente. A telepatia sempre foi algo de grande fascínio para inúmeras pessoas e a ciência já fez vários estudos envolvendo a telepatia. Inclusive estudos e experimentos com pessoas monitoradas ao enviar e receber as mensagens à distância. A telepatia é muito usada principalmente pelas mulheres apaixonadas que querem se reconciliar ou até mesmo chamar a atenção do seu amor usando o poder do pensamento com técnicas e ferramentas de lei da atração para o amor. E a boa notícia é que todos podem treinar a telepatia e ter grandes resultados. Eu sou Cintia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo vindo por aí. A telepatia é um processo natural de comunicação, o que significa que ela é um poder já dado a todo ser humano. Muitas vezes a telepatia acontece de forma inconsciente. Quem nunca ficou pensando em uma pessoa e aí do nada essa pessoa mandou uma mensagem? Se você já é praticante de lei da atração, você sabe que o do nada são condições e eventos criados pela sua mente. Nada é realmente do nada. É a sua mente que cria a sua realidade, inclusive os eventos e conexões com a pessoa amada. E se você hoje tem dificuldades em usar a telepatia, isso não significa que você não é capaz de enviar mensagens telepáticas. É apenas falta de treino e você pode começar ainda hoje a treinar a telepatia. Então vamos à prática. Para começar, você deve estar em um lugar tranquilo, em que você possa se sentir bem relaxado. Não pode ser no meio da bagunça, da correria, do barulho. Não. Se você ainda é iniciante, você não tem prática. Então você precisa facilitar as coisas. Busque um lugar tranquilo. E aí depois que você estiver em um lugar bem tranquilo, bem calmo, bem silencioso, você deve respirar fundo algumas vezes para relaxar. Preste atenção nisso. Você não deve estar ansioso ou ansiosa no momento da prática. Então relaxe, respire fundo. E se você estiver muito agitado agora, com a mente muito agitada, talvez seja melhor aguardar e fazer a prática em outro momento. Senão isso vai influenciar negativamente no resultado. Depois disso, você vai escolher um alvo, que seria a pessoa que vai receber a sua mensagem. E eu sei que você já abriu esse vídeo pensando em uma pessoa específica. Eu quero que você imagine essa pessoa olhando para você e se sentindo contente em te ver. Ele está com saudade. Ele está te admirando. Ele está babando por você. E ao mesmo tempo ele sente carinho, afeto, amor. Ele sente coisas positivas a seu respeito. Veja tudo isso no semblante dele. Você viu? Perfeito. Vamos para o próximo passo. Eu quero que você pense em uma frase, ou duas frases, ou no máximo três frases, bem curtinhas, sobre a mensagem que você quer transmitir ao subconsciente dessa pessoa. Frases como, fulano, você é doido por mim. Fulano, eu sou o amor da sua vida. Fulano, nós vamos nos casar. E eu quero que você veja ele sorrindo, apaixonado, enquanto recebe essas mensagens, direto no subconsciente. Aqui tem algo muito importante. Perceba que as frases são positivas e apaixonadas. Não tem nenhuma frase indicando desentendimento. Do tipo, fulano, pare de implicar comigo. Não. As frases devem transmitir harmonia. Você deve pensar em frases que sejam tranquilas, harmoniosas, apaixonadas. Uma coisa que eu explico bastante lá no treinamento, mestres do universo, é que é importante que você acredite com convicção naquilo que você está mentalizando. Se você não consegue dizer a frase, fulano, nós vamos nos casar, então pense em algo mais sutil, como, fulano, nós vamos namorar. Um passinho por vez, um passinho por vez. E você pode repetir essa técnica ao longo dos seus dias. Opa, você lembrou do fulano? Imagina ele olhando pra você, com aquele olhar de peixe morto, caidinho, bobo alegre, bem apaixonado. E aí você diz, fulano, você é louco por mim. Você está morrendo de saudade de mim. E você tem que se sentir leve a usar essa técnica de telepatia. Com a certeza de que você está implantando essa mensagem direto no subconsciente daquela pessoa. Mas atenção, você não pode ficar com ansiedade. Se a angústia começar a bater, opa, pode parar a técnica. Pode fazer outra coisa pra se distrair. A ansiedade paralisa o processo. E é preciso que você tenha muita paciência. Não pode se afobar. Nem tudo acontece da noite para o dia. Eu não sei qual é a situação que vocês estão vivendo. Pode ser que o fulano tenha ficado com o ranço de você. Porque você foi muito grudenta, carentona, insegura, chata, pesada, mandona. E aí agora a telepatia vai precisar tirar esse ranço que ficou na sua imagem. Então segura a onda. Fica bem calminha e usa a técnica de telepatia repetindo frases como Fulano, você é doido por mim. Você me ama muito. Você está louco para me encontrar. Frases muito positivas para limpar a sua barra. E se o fulano entrar em contato com você, pense nas frases de telepatia. Inclusive enquanto você estiver respondendo ele. Pense assim. Eu sei que ele é apaixonado por mim. Então eu posso responder com muita tranquilidade. Sem me sentir carente. Porque eu sei que ele já é meu. Amiga, é óbvio que você não vai dizer nada disso para ele. Não seja doida, pelo amor de Deus. É só para você pensar, tá bem? Jamais conte para o fulano que você faz técnica de telepatia para ele se apaixonar por você. Porque ele vai achar que você é uma bruxa. E ele vai sair correndo. Ok. Recapitulando os passos. Você vai procurar um lugar tranquilo. Aí você vai entrar em um estado de calma. Você vai imaginar o fulano contente em te ver. E você vai formular uma frase para entrar direto no subconsciente dele. E você vai repetir essa frase com muita convicção. E depois você vai relaxar e você vai viver a sua vida numa boa. Sabendo que essa mensagem já está entrando no subconsciente da pessoa. É preciso soltar. Vá fazer algo que você goste de fazer. Vá se cuidar. Vá na academia. Vá fazer a unha. Vá cuidar do cabelo. Vá ler um livro bacana. Vá viver a sua vida. Não fique só em casa que nem uma maluca esperando a mensagem dele. Senão isso vai paralisar o processo. Tá bem? Após terminar o envio da mensagem. Você precisa soltar. Assim como existem os potencializadores. Os intensificadores da telepatia. Como a tranquilidade. E também a convicção. Existem também os bloqueadores e sabotadores. Que atrapalham o envio das suas mensagens. E a ansiedade é um desses bloqueadores. Então se você estiver bem calminho. Você vai conseguir acelerar os seus resultados. Aplicando tudo que eu ensinei nesse vídeo. Você pode ter realmente grandes resultados com a telepatia. Tudo que você tem que fazer agora é praticar. Depois conte aqui nos comentários o resultado da técnica. Eu tenho aqui outros vídeos no canal. Sobre telepatia e sobre lei da atração para o amor. Os vídeos trazem também outras explicações. E mais complementos. Então vale muito a pena fazer maratona nos vídeos aqui do canal. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist. Para você clicar e maratonar. Até.